Boa tarde. Acidente grave na manhã de hoje em Vila Velha. Um motociclista morreu após bater em um ônibus. Na série de entrevistas com os candidatos ao Senado, nosso convidado de hoje é Rafael Furtado, do PSTU. E você vai saber o porquê de muitas construções antigas que poderiam ser preservadas estão se deteriorando com o tempo no centro de Vitória. Quinta-feira, 4 de setembro. O Hora News Espírito Santo começa agora. Infelizmente, a imprudência causou mais uma morte no trânsito da Grande Vitória. Um motoqueiro avançou o sinal vermelho e morreu ao bater em um ônibus. Foi na manhã de hoje. As lágrimas e um abraço apertado era por mais uma vítima da violência no trânsito. No chão, uma moto completamente destruída. Ao lado, a vítima, um motoqueiro de 33 anos. O ônibus vinha desta pista aqui, do terminal de Itaparica. Parou neste cruzamento porque o sinal estava vermelho. Quando foi atravessar, o motoqueiro que vinha desta pista aqui, sentido Vila Velha, agora a Pari, avançou o sinal e acabou batendo no ônibus. Segundo testemunhas, o motoqueiro estava em alta velocidade. O motorista que passava na hora flagrou a ação. Repare o momento em que a moto bate no ônibus. A cena é impactante. O motoqueiro acertou a lateral traseira do ônibus. Depois da batida, Rogério Brito ainda tentou se levantar. Ele demorou uns 5, 6 minutos. Ele ainda levantou do chão. Depois ele abaixou de novo e veio a óbito. Mas ele estava vivo. Aí na hora que eu vi o bateu aqui, eu parei a moto lá no ponto de ônibus e voltei. E vi ele só se batendo no chão aí, somente. Só isso. O acidente foi na Rodovia do Sol, em Vila Velha, por volta de 6 horas da manhã. O ônibus que fazia a linha terminal de Itaparica, a terminal de Laranjeiras, transportava cerca de 60 passageiros. Muitos ficaram desesperados. Uma pessoa chegou a passar mal. Ninguém se feriu. Muita gente passou mal, foi para o hospital, porque muita gente viu a cena todinha. Tudo muito assustado, a pancada e o bagulho foi muito forte. O motorista do ônibus de 63 anos ficou em estado de choque. Ele permaneceu dentro do coletivo. Não quis falar com a nossa reportagem, mas tentou prestar socorro à vítima. Sim, tentaram, mas infelizmente o rapaz ficou agonizando durante 10 minutos ainda. O irmão da vítima chegou para fazer o reconhecimento do corpo e chorava intensamente. Não conseguia acreditar. Com o impacto da batida, Rogério quebrou um dos braços. Policiais civis compareceram ao local para fazer a perícia. O corpo foi retirado e levado para o DML da capital. Além da imprudência, Rogério também não usava todos os equipamentos de proteção. Eu ainda penso que é uma falta de respeito enorme com as normas de trânsito, com a velocidade, com o fator de vestimento. Para você ter uma ideia, ele estava de sandália. É uma moto potente. Eu acho que o fator fundamental é ter atenção ao trânsito o máximo possível, especialmente para quem está de moto. Fico um conselho a quem pilota motocicleta. Os motociclistas têm que ter o máximo de atenção possível, porque ele não pilota só para si, pilota para os outros também. E se atentar, nem que sejam os mínimos de segurança possível, como calçado, viseira, capacite afivelado na jugular e vários outros procedimentos que normalmente deveria ser passado isso com mais frequência, mas não são passados. É muito triste, realmente. Os moradores de Itapuã e Vila Velha sofrem com o sistema de esgoto do bairro. Cansados de esperar, muitos estão tapando os bueiros por conta própria. Era na rua Simval Moraes que os caminhões da prefeitura costumavam despejar o lixo. O apelido Rua do Lixo continua, mas pelo abandono. Quando acaba o asfalto, os garis dão meia volta. Já faz tempo que o serviço foi suspenso por aqui. O lixo se acumula e os próprios moradores têm que limpar a rua. Eu mesmo, como morador daqui dessa rua, cansei de varrer a rua, toda a rua minha, para manter essa rua limpa. O gari, desses dois anos, de um ano e meio que esse prefeito está lá, eles passaram aqui duas vezes. Isso porque nós cobramos e solicitamos a presença deles aqui porque estava demais. Aqui em frente à casa da Osana tinha uma boca de lobo como essa aqui, completamente entupida e cheia de lixo. O que acontecia? O esgoto acabava entrando no quintal. Cansada de esperar uma resposta do poder público, a solução foi cobrir o bueiro com concreto. E isso aí está cheio, nós também botamos concreto em volta que estava vazando tudinho. E liguei para a Cezan, a Cezan falou que não era deles. Ligamos para a prefeitura, também não é deles, não é de ninguém, então tem que tampar. Apesar da instalação da rede de esgoto da Cezan, a maioria das casas ainda não fez a ligação. O motivo? O preço. 100 reais pelo serviço. Enquanto isso, a rede de escoamento da prefeitura está entupida. Começa a chover, já está tudo cheio aqui, não tem vazão para a água, tudo entupido, a manilha quebrada, as bocas de lobo quebram tudo, tudo quebrada, tudo quebrada. Então, só depende de trocar a manilha e fazer um calçamento, um asfalto, qualquer coisa aqui, melhorar. Porque senão não melhora. E quando chove, não tem jeito. A rua inunda e as casas enchem de água. Para se prevenir, as quatro famílias que moram nesse terreno estão suspendendo as casas. Todo mundo que mora aqui nesse terreno está subindo o piso. A gente não sabe se vai dar certo também não, porque depende do tanto de água, né? A gente aumentou o tanto que enche. Aí não sei como é que vai ficar agora, se vai encher mais, se vai subir mais a área. Já pediram ajuda à prefeitura? Já, várias vezes, né? Todo ano? Todo ano. Esse ofício, enviado em 2011 à prefeitura, solicita o serviço de carro sugador e a troca de manilhas da rede de esgoto. Até agora, nada. Nós pedimos, solicitamos, nada faz para a gente. Queremos o gari e o sugador para limpar a coisa e continuar daqui, da rua aqui. Troca das manilhas? Troca das manilhas, que tem 40 anos, essa manilha aqui, colocaram para moradores. Nós levamos as reclamações à prefeitura e a Secretaria de Obras prometeu tomar uma atitude. A gente vai encaminhar o profissional responsável pela limpeza de redes, amanhã ainda lá no local, para verificar esse problema mais de perto. Se for necessário, a gente entra limpando toda a rede, para poder aliviar a questão dos refluxos que existem quando a rede está entupida. E, no momento que a gente trabalha com essa limpeza, a gente acaba descobrindo onde tem uma manilha com problema, com defeito, e ali já entra a regional acertando aquele trecho. E a gente pretende, com isso, melhorar a situação do local. A prefeitura de Vila Velha informou que a coleta de lixo em Itapuã é realizada de segunda a sábado, das 7 horas da noite, às 13h20 da madrugada. Disse ainda que alguns moradores não respeitam esse horário e colocam seu lixo durante o dia, causando transtorno. Destacou também que o bairro passou por um mutirão de limpeza, que terminou no dia 5 de agosto deste ano. A seguir, a quarta entrevista da série com os candidatos ao Senado. Hoje, nosso convidado é Rafael Furtado, do PSTU. O Hora News Espírito Santo faz hoje a quarta entrevista da série com os candidatos ao Senado. A ordem foi definida em sorteio com os representantes dos partidos. O nosso convidado é o candidato do PSTU, Rafael Furtado. O tempo da entrevista é de oito minutos, a contar da primeira pergunta. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Ana Carolina. Boa tarde aos ouvintes da Record News. Candidato, o senhor nunca exerceu um cargo eletivo e não tem experiência como gestor público, como os seus adversários. Isso não pesa contra a sua candidatura? Não. Primeiro que é uma candidatura legislativa, não é uma candidatura de gestão. E, de qualquer forma, o que a gente entende é que a experiência que alguns dos outros candidatos têm não é a experiência que a gente acha que é importante, porque, na verdade, é a experiência que eles têm de manter as coisas do jeito que estão e a gente acha que elas têm que mudar significativamente, funcionar de uma maneira bem diferente do que está aí. Agora, o Estado, há anos, aparece na lanterna dos investimentos do governo federal. Como, então, reverter esse quadro de descaso e conseguir atrair mais investimentos da União para o Espírito Santo? Então, essa é uma discussão que é importante fazer, porque as coisas são hierarquizadas e são feitas de uma maneira que não visam atender os interesses das pessoas, atender os interesses dos trabalhadores. Você tem, na verdade, um jogo de interesses, um jogo de acordos no Congresso Nacional, onde, ah, eu sou um deputado ou sou um senador da base aliada, eu voto com o governo, eu consigo, em troca disso, trazer dinheiro para o meu Estado. E as discussões não se dão onde é necessário estar investindo, onde é necessário estar investindo para resolver determinado problema. Não é esse o critério. Então, na verdade, tem que mudar essa dinâmica. E essa dinâmica não vai mudar através de conchavos nos bastidores do Senado e na Câmara dos Deputados. Se essa mudança não se dá, se houver pressão popular, organização, para enfrentar e exigir que os investimentos sejam feitos onde tem que ser feitos, se não do jeito que são feitos, priorizando pagar dívida para banqueiro, dívida paga N vezes, continua sendo paga, isenção fiscal para grande empresário, porque é para isso que o dinheiro público está servindo. E só vai mudar essa prioridade e garantir investimento onde é necessário, não é através desse jogo de bastidores do Congresso, vai ser através da pressão popular. E o nosso mandato, em ser eleitos, como desde já a nossa candidatura, ele está servindo de ajudar a organizar a pressão popular. Agora, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que fazer para poder reverter esse sistema que penaliza principalmente o trabalhador mais humilde? Pois é. Na verdade, no Brasil, o capital só paga 15% da taxa tributária. Porque os empresários choram muito, mas eles repassam os impostos dele para o produto. Quem paga é o consumidor, na verdade. O que tem que ser feito, na verdade, é uma dinâmica de imposto que atue fundamentalmente sobre capital. E, mais do que isso, é que o dinheiro arrecadado com esse imposto seja, de fato, revertido para os trabalhadores. Para melhoria da vida da população. Se você tem hoje em torno de 42% do orçamento só para pagar juros e amortização da dívida pública, não tem como investir em educação, saúde, segurança, moradinha, uma série de coisas. Então, o problema não é se tem muito ou pouco imposto. O problema é que o que se arrecada, o que o país arrecada está a serviço de uma minoria. Agora, o Congresso Brasileiro é um dos mais caros do mundo. Além do salário de R$ 26.700, deputados e senadores têm uma série de regalias, como auxílio benefícios, auxílio saúde vitalício. Enfim, o senhor não acha que já está na hora de rever essas regalias todas? Não, tem que rever completamente. Um parlamentar não poderia ganhar mais do que um professor, do que um operário especializado. Chega a ser patético um parlamentar que vai, na hora de discutir a votação do salário mínimo, e fala não. Se o salário mínimo for mais de R$ 700 e poucos, vai quebrar o país. Nós temos que ser sérios para discutir. Com relação ao meu salário, não, R$ 20.000 é pouco, tem que reajustar. Como assim? Como é que eu... Se com R$ 700 e poucos, um trabalhador consegue sustentar sua família, segundo eles, por que eles precisam de R$ 20.000, mas todo esse monte de regalias? Então, um parlamentar não deveria, não poderia ganhar mais do que um operário especializado, do que um professor. acho que é um exagero, realmente, acho que, embora esteja concorrendo ao Senado, na dinâmica de ajudar a divulgar um programa de mobilização, o Senado é desnecessário, deveria haver uma única Câmara, com salários iguais de um professor, com mandatos revogáveis, e pode cortar esses pendurucalhos todos aí, esses auxílios, isso tem que ser cortado, não tem razão nenhuma de ser... O mesmo Congresso que votou uma mudança da lei de aposentadoria no começo do governo Lula, que colocou que os aposentados continuam contribuindo para o INSS, provavelmente para receber na próxima encarnação, acredito, os parlamentares se aposentam com oito anos integral, isso é um absurdo, isso é completamente absurdo. Eles dão para si privilégios, aqueles privilégios, e negam os direitos mais elementares da população relativos ao mesmo assunto. Então, é completamente inaceitável, isso tem que acabar, é um desvio absurdo de dinheiro público. É cada vez mais comum os menores se envolverem com a criminalidade. E hoje se discute, né, essa questão toda da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O senhor é a favor? Eu sou totalmente contrário, nossa frente totalmente contrária, e a gente quer deixar claro que isso é uma tremenda demagogia, uma falsa polêmica que está colocada, porque, primeiro, nós estamos lidando com os números associados à criminalidade relativos a adolescentes, são em torno de 1% dos crimes cometidos. Então, é uma enorme tolice você pegar e discutir a questão da segurança a partir de 1%, porque senão você tem que discutir os 99%. E a questão é, esse encarceramento desses jovens vai, de alguma maneira, ajudá-los a se reajustar na sociedade, a se reenquadrar, as cadeias são locais adequados para as pessoas que se socializarem, aprenderem alguma coisa de bom e voltarem para a sociedade? Se quer discutir segurança, tem que pensar quais são as causas realmente da violência. E as causas da violência são uma sociedade profundamente injusta e desigual, e uma polícia que minimamente está a serviço da população, pelo contrário, ela funciona como um verdadeiro esquadrão da morte, da juventude pobre e negra das periferias, é necessário desmilitarizar a PM, ter uma polícia controlada pela população, controlada pelos trabalhadores. E uma outra coisa, a violência está muito associada com a questão do tráfico de drogas. Isso cria uma enorme indústria, as drogas serem ilegais, cria uma enorme indústria de violência, de corrupção, e nós entendemos que as drogas têm que ser legalizadas e colocadas sob controle do Estado, porque toda a violência associada ao tráfico e tudo que ela produz seria, acabaria, e você atiraria a população desse fogo cruzado entre o tráfico e a polícia militar. Candidato, agora o senhor tem um minuto para as considerações finais. Bom, o recado que a gente quer deixar é que esse é um momento que geralmente as pessoas param para discutir política, mas cria-se uma ilusão de que a solução das coisas vai se dar pelas eleições. Não vai. A gente quer, sim, o voto das pessoas, mas muito mais que isso, a gente quer chamar as pessoas a se organizarem, a participarem efetivamente das organizações da sua classe, da classe trabalhadora, dos seus sindicatos, das mobilizações, porque é nas ruas, nas lutas, nas mobilizações, os piquetes é que as coisas vão se transformar. As eleições são um jogo de cartas marcadas, só vencem os candidatos dos ricos, os candidatos dos patrões. É aproveitar, então, aproveitando esse espaço para discutir com as pessoas a necessidade de organizar e de lutar, porque só a luta muda a vida. Esse é o recado que a gente queria deixar. Sou candidato pela Frente Classista Socialista, o nosso candidato do governo é o companheiro Mauro Ribeiro, do PCB, e o nosso candidato do presidente é o companheiro Zé Maria, um operário que não mudou de lado. Candidato, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Amanhã, encerraremos a série de entrevistas. O nosso convidado é o candidato Nelson Marfraga, do PV. E só para lembrar, no período da propaganda eleitoral gratuita na TV, de segunda a sexta-feira, o Hora News começa às 10 para as 2 da tarde. É a Record News cumprindo o compromisso de levar ao eleitor as informações que podem ajudá-lo a definir o voto. Veja agora a agenda de hoje dos candidatos ao governo do Estado. Hoje à tarde, Paulo Artung, do PMDB, visita indústrias na Serra. Depois vai à feira da ACAPS. Renato Casagrande, candidato à reeleição do PSB, faz caminhada em Jerônimo Monteiro. Depois cumpre a agenda administrativa. Roberto Carlos, do PT, participa de evento político no interior do Estado e faz caminhada pelo comércio local. A agenda dos candidatos Camila Valadão, do PSOL e Mauro Ribeiro, do PCB, não foram divulgadas. No próximo bloco, você vai saber por que muitas construções antigas, que poderiam ser preservadas em Vitória, estão se deteriorando com o tempo. Voltamos a seguir. Estamos de volta com o Hora News Espírito Santo. No decorrer desta quinta-feira, as condições climáticas são favoráveis para ventos fortes sobre toda a faixa litorânea do Estado. Confira as temperaturas para esta tarde na sua região. Máximas de 28 graus em São Mateus e 27 em Vitória. Mínimas de 12 graus em Domingos Martins e 18 em Vila Velha. E tem novidade chegando aí, do Espírito Santo para todo o Brasil. É isso mesmo, a partir do dia 8 de setembro, as notícias do nosso Estado vão ser destaque em todo o país. É a primeira vez que uma emissora capixaba passa a fazer parte da grade de área nacional de jornalismo de uma TV aberta. Outros países da Europa e África também vão acompanhar as nossas notícias. Então, não esqueça, dia 8 de setembro, Hora News Espírito Santo em rede nacional. De segunda a sexta-feira, sempre às sete da noite. Uma pesquisa mundial mostra que o Brasil é o país com maior índice de professores que sofrem algum tipo de violência. O levantamento mostra que 12% dos profissionais brasileiros são ameaçados ou agredidos pelo menos uma vez por semana. Esse é o assunto da nossa enquete. Você acredita que isso desestimula os profissionais da área? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br Ontem nós exibimos uma matéria sobre o patrimônio histórico de Vitória. A preservação e a revitalização que enriquecem o centro da cidade. Mas nem todos os imóveis recebem a mesma atenção. Por falta de informação ou pela burocracia, muitas construções antigas que poderiam ser preservadas estão se deteriorando com o tempo. Janelas e portas de madeira. Detalhes que não são encontrados nas construções de hoje em dia. Parece até um cenário de filme. A noiva começa a viver o sonho já na primeira prova. Eu acho que tem todo o charme, né? Tem todo o encanto que você já está num lugar bonito. É aquela coisa de se encontrar noiva pela primeira vez, de se sentir noiva pela primeira vez. Não se sabe ao certo quando foi construído o imóvel, mas quando foi comprado por seu gênio, estava fechado há mais de 10 anos. E até que se tornasse essa charmosa loja de noivas, a casa precisou de muitos reparos. A situação era horrível aqui. A casa não existia praticamente. Estava tudo destruído. Piso, forro, muito rato, muita barata. Tinha de tudo aqui. Todos os cômodos aqui foram refeitos. Toda a estrutura dela praticamente. Estava assim, soltando os rebocos. Estava horrível. Mas sem muita orientação, o jardim de inverno acabou se tornando uma vitrine. O piso de madeira foi trocado pelo de cerâmica. Esse aqui é um dos poucos cômodos da casa que ainda guardam quase que totalmente as características originais lá da década de 40. Ainda tem os azulejos, janelas, prateleiras. Não é isso, seu gênio? O senhor procura manter isso, né? Com certeza. E pode ver que está bem cuidadinho isso aqui, né? E o senhor reforma ao invés de trocar, né? Não, com certeza. A gente não vai mexer mesmo. Vai continuar sempre do jeito que está mesmo. Bem cuidado. Os muros baixos e o jardim tranquilo são um convite aos visitantes. E para que tudo isso continue encantando muitas e muitas gerações, a Casa Rosa, assim como dezenas de construções no centro de Vitória, é protegida por lei. Existem três casos, né? O proprietário pode solicitar a abertura desse processo ou qualquer tipo de munícipe, qualquer munícipe, ou a própria prefeitura pode também demonstrar interesse na preservação de um determinado bem. Então, nessas três esferas, a gente pode estar abrindo um processo para a identificação ou para tombamento de um imóvel de interesse de preservação localizado no município. A partir daí, é feito um inventário, que a gente chama de inventário, que está previsto em legislação também, no qual são analisados uma série de critérios, né? Que vão avaliar a importância desse imóvel, né? E se realmente interessa a coletividade, que ele faça parte da listagem de imóveis de interesse de preservação do município. Vitória possui 420 imóveis no mapa histórico da cidade. 130 são de interesse de preservação, outros 40 já foram tombados como patrimônio. Mas o que a gente percebe é que essas construções antigas não têm o reconhecimento que elas merecem. Essa aqui, por exemplo, é a rua Duque de Caxias, uma das mais tradicionais do centro de Vitória. E o que mais tem aqui é destruição, pichações, fiação por todo lado. Um lugar que as pessoas deveriam estar aproveitando está praticamente deserto. O mercado da capixaba, que um dia chamou a atenção por suas raridades, está caindo aos pedaços. As janelas estão quebradas, a fachada precisa de muitos reparos. Os cabos de energia completam a paisagem, um retrato do esquecimento. Quem é que quer conhecer um lugar como esse? Os turistas não vêm, não há divulgação do espaço nem da cidade. Já há alguns anos o mercado vem passando por esse processo de deterioramento. Alguns prefeitos entraram e falaram que quer fazer uma reforma. E até hoje nós estamos aguardando essa reforma, que será bom para os comerciantes que estão aqui e também para a cidade de Vitória. O castelinho da capixaba na avenida Jerônimo Monteiro mais parece um castelo fantasma, assustador. O imóvel imponente, construído nos anos 20, tem oito cômodos. E na época chegava a ter até três endereços. Hoje ele está tomado pela vegetação e aos poucos vai se acabando. Se você é dono de uma casa, de um imóvel aqui no centro histórico, por exemplo, que tem uma relevância, que ele foi identificado como uma edificação de interesse, a responsabilidade é a do proprietário. Ele pode viabilizar por meio de projetos, captação de recursos e executar essa obra de restauro. Mas ainda falta apoio do poder público para isso? Eu entendo que o poder público está presente nas ações, nós temos notícias boas, chegando novos imóveis sendo restaurados, uma preocupação grande. Os imóveis públicos, todos eles mantêm. Agora, recentemente, a antiga Assembleia Legislativa está passando por todo um processo de reestruturação e requalificação. O Sesc Glória, o Tico Glória, que agora o Sesc adquiriu, trazendo esse up de vigor cultural para o centro histórico. E é isso que está acontecendo. O Hora News e o Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Hora News.